Vamos falar de alguns conceitos importantes relacionados com ângulos. Por exemplo, se considerarmos que temos aqui dois lados sobrepostos de um mesmo ângulo e vamos supor que aqui temos o nosso vértice. Se assumirmos que os dois lados estão sobrepostos porque o ângulo que estamos a considerar é o ângulo que dá uma volta completa, então estamos a falar de um ângulo com uma amplitude de 360 graus, porque sabemos que uma volta completa representa 360 graus de amplitude. Além disso, se considerarmos que temos, por exemplo, uma reta e que nela temos duas semirretas que partem de um mesmo ponto, mas com sentidos opostos, e se considerarmos, por exemplo, outra semirreta que parte deste mesmo ponto, por exemplo, assim, então ficamos aqui com dois ângulos definidos. Podemos dizer, por exemplo, que este é o ângulo x e que este é o ângulo y. E nesse caso, sabemos que x e y são ângulos suplementares. x e y são ângulos suplementares. E isto significa que a soma da amplitude destes dois ângulos será igual a 180. A amplitude do ângulo x adicionada à amplitude do ângulo y é igual a 180 graus. E porquê que isto faz sentido? Porque se adicionarmos a amplitude destes dois ângulos, então iremos completar meia volta. Temos metade de um ângulo destes. Temos, por isso, uma amplitude de 180 graus. Completamos uma parte do caminho considerando o ângulo x e a outra parte do caminho, para fazer os 180 graus, considerando o ângulo y. E por isso faz sentido que a soma das suas amplitudes seja igual a 180 graus. E se agora considerarmos que temos um ângulo reto? Vamos considerar duas retas perpendiculares, portanto, que formam entre si um ângulo de 90 graus e vamos também considerar que temos uma semirreta que parte deste ponto e que faz, por exemplo, isto. Então, mais uma vez, vamos ficar aqui com dois ângulos definidos. Vamos ter aqui um ângulo a que podemos chamar x e aqui um outro ângulo a que podemos chamar y. E dissemos que estas duas retas azuis eram perpendiculares, o que significa que se considerarmos o ângulo que vai daqui até aqui, ele terá uma amplitude de 90 graus. E, nesse caso, o que é que sabemos sobre o ângulo x e o ângulo y? Sabemos que, nesse caso, x e y são ângulos que, recordam-se? São ângulos complementares. São ângulos complementares. Isto porquê? Porque a amplitude de x adicionada à amplitude de y é igual a 90 graus. E, reparem, tanto num exemplo como no outro, estamos aqui a usar x e y. Mas, se isto vos faz confusão, pensem nisto com exemplos. Por exemplo, se o ângulo x aqui fosse um ângulo de amplitude de 30 graus. Nesse caso, o ângulo y teria de ter uma amplitude de 60 graus e teríamos 30 mais 60 é igual a 90. E o ângulo x e y são complementares. Ou, por exemplo, neste caso, se dissermos que o ângulo x tem uma amplitude, por exemplo, de 45 graus, então o y, uma vez que a sua amplitude adicionada à de x terá de ser de 180 graus, o ângulo y terá de ter uma amplitude de 135 graus. Então, e agora? Vamos supor que temos duas retas que se interceptam assim, por exemplo. Quando isto acontece, vamos também ter coisas interessantes a acontecer relativamente aos ângulos formados. Por exemplo, se olharmos para este ângulo que se formou aqui, e dissermos que este é o ângulo x, então, acontece que o ângulo que é verticalmente oposto a ele, o ângulo formado aqui, vai ter uma amplitude igual à amplitude do ângulo x. E, embora olhando para o que aqui desenhei, pareça que o que eu estou a dizer é verdade, vocês podem não acreditar no que eu estou a dizer. Vamos, então, supor que desconhecemos a amplitude deste ângulo. Vamos chamar-lhe y. E vamos, então, chegar à conclusão que a amplitude de x terá de ser igual à amplitude de y. Ok, então, o que é que já sabemos? Bem, para já vamos também dar nome aqui a este ângulo em baixo. Vamos dizer que este ângulo se chama, por exemplo, z. E agora, olhando para o que aqui temos, o que é que sabemos sobre os ângulos x e z? Talvez não seja imediatamente óbvio, porque o desenho está assim um bocado de lado, mas, na realidade, reparem no ângulo que aqui temos se considerarmos que vamos daqui até aqui. Reparem que este ângulo que acabei de traçar aqui é um ângulo que completa meia volta. Temos aqui um ângulo de 180 graus. E se daqui até aqui temos um ângulo com uma amplitude de 180 graus, então, a soma da amplitude do ângulo x com a amplitude do ângulo z terá de ser igual a 180. O ângulo x e o ângulo z são suplementares. Então, estamos a dizer que a amplitude do ângulo x adicionada à amplitude do ângulo z terá de ser igual a 180 graus. Terá de ser igual a 180 graus. Porquê? Porque, tal como dissemos, o ângulo z é igual a 180 graus menos a amplitude do ângulo x. Menos a amplitude do ângulo x. E o que é que fizemos aqui? Pegámos nesta expressão e reescrevêmo-la de forma a que ficasse em função da amplitude de z. E agora, qual será a relação entre o ângulo z e o ângulo y? Bem, z e y também são suplementares. Reparem que se considerarmos este ângulo que vai daqui até aqui, estamos novamente a considerar um ângulo sobre esta reta. Portanto, temos novamente meia volta. Temos novamente um ângulo de 180 graus, tal como acontecia com esta reta, mas agora estamos a considerar esta reta aqui. Então, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que a amplitude de z adicionada com a amplitude do ângulo y terá de ser igual a 180 graus. E, portanto, também, mais uma vez, temos que z e y são ângulos suplementares. Também podemos dizer que o ângulo z e o ângulo y são suplementares, tal como acontecia com x e z. Mas reparem que tínhamos dito que a amplitude de z teria de ser igual a 180 menos a amplitude de x. Então, vamos pegar nesta expressão e substituí-la aqui, no sítio onde nos referimos à amplitude de z. Então, vamos ficar com 180 graus menos a amplitude do ângulo x, menos a amplitude de x, mais a amplitude de y, mais a amplitude do ângulo y, que terá de ser igual a 180. Igual a 180 graus. E agora reparem que se subtrairmos 180 graus a ambos os membros desta equação, vamos ficar apenas com menos x, ou melhor, menos a amplitude do ângulo x, mais a amplitude do ângulo y, igual a 0. Igual a 0 graus. E agora, se adicionarmos a amplitude de x a ambos os membros desta equação, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com a amplitude de y é igual à amplitude é igual à amplitude de x. E cá temos. Acabamos de perceber, através deste percurso, que a amplitude de y terá de ser igual à amplitude de x. A amplitude do ângulo y terá de ser igual à amplitude do ângulo x. E, portanto, aquilo que estamos a dizer é que ângulos verticalmente opostos têm a mesma amplitude. E, portanto, o ângulo x é igual a um ângulo y. O ângulo y é igual a um ângulo x. E isto não funciona só com estas duas retas. Podem experimentar interceptar duas retas na posição, formando o ângulo que quiserem. Sempre que tenham dois ângulos verticalmente opostos, a amplitude destes dois ângulos será igual. Da mesma forma, se considerarmos, se continuarmos a olhar aqui para este ângulo, a que chamamos z, aquilo que estamos a dizer é que o ângulo que temos aqui em cima vai ser igual a z. Este ângulo aqui também terá uma amplitude igual à do ângulo z. Então, recapitulando, quando damos uma volta completa, temos um ângulo de 360 graus. Quando damos meia volta, temos um ângulo de 180 graus. Quando a soma da amplitude de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que estes dois ângulos são suplementares. E, por isso, se os posicionarmos de forma a que um dos seus lados seja coincidente, eles vão formar um ângulo que corresponde a um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se tivermos dois ângulos cuja soma das suas amplitudes corresponde a 90 graus, então estamos a falar de dois ângulos que podemos classificar como complementares. A amplitude do ângulo x mais a amplitude do ângulo y é igual a 90 graus. E, se tivermos duas retas que se interceptam, os ângulos verticalmente opostos que assim se formam serão iguais, terão a mesma amplitude. A amplitude deste ângulo será igual à amplitude deste ângulo e a amplitude deste ângulo será igual à amplitude deste ângulo cá em cima. E terminamos!